E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus louco da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, porém rapaziada, eu tô um pouco triste. O negócio é o seguinte, um pouco triste porque é um dos meus últimos dias aqui nessa casa. Eu tô me mudando pra uma nova casa de gravação. Quem tá acompanhando aí os vídeos tá sabendo dessa mudança. E eu tô muito triste também porque é um dos meus últimos dias com a XJ6. Isso mesmo rapaziada, é um dos meus últimos dias com a XJ6. Essa XJ6 aqui ó, é uma XJ em que eu tive a oportunidade de presentear um de vocês com ela. Foi um sorteio que eu fiz lá no meu Instagram. E mano, tadinha dessa XJ, ela tá tão bonita mano que eu tô muito triste que ela vai embora rapaziada. Cês não tem ideia. Eu tô muito feliz pelo ganhador mano, o ganhador é um cara super humilde, super gente boa. Ele ficou muito feliz em ter ganhado. E agora o que me resta aqui é desfrutar dos últimos minutos, né? Com a XJ7, mano. A XJ7 aqui ó, bolada de escape só o cano. Mano, motoca não tem o que falar, velho. Essa motoca aqui tá monstra. E eu vou dar até uma ligadinha nela aqui pra vocês sentirem o drama, né mano? Do ronco dela aqui. Ela ronca demais, sabe? Tipo, ela ronca até mais do que a minha. A minha, eu tô fazendo algumas mudanças, né? Ela vai vir na próxima semana aqui pra casa de novo. E vai vir de cara nova. Tipo, eu mandei pintar ela. Ela vai voltar outro negócio assim, sabe? E ó, vamos dar uma ligadinha aqui? Lembrar meio desse roco, tá ligado? Cê é louco, mano. Não tem o que falar, tá ligado? O roco dela é de outro mundo, mano. Essa bichinha aqui, perra, hein rapaziada? Cê é louco, mano. Bom, então vamos dar uma volta com ela aqui agora. Vou aproveitar, vou dar uma passadinha ali na casa nova. Tô fazendo alguns ajustes lá. Alguns ajustes pra mudar. Na próxima semana também eu já vou tá de mudança. Então, mano, vai ser muito top na próxima semana. Infelizmente, a única parte triste é que a XJ6 ali vai embora, né? Vai aí pro novo dono dela. Então vamos matar a vontade de andar nessa XJ aí, nossos últimos minutos com ela. E vamos aproveitar e dar uma passadinha na casa nova. Não vou dar spoiler hoje da casa nova. Mas eu vou dar uma passadinha lá pra gente ver o que tá acontecendo. Agora, mano, vamos pegar aqui. O XJ6 tá lá dentro berrando. Tá nos esperando. Vamos passar ali no posto. Vou colocar um pouquinho de gasolina nela. Porque acho que tá na reserva da reserva. Então vamos colocar um gás nela pra ela não ficar sem gasolina. É porque hoje, mano, eu vou andar bastante nela. Hoje eu não vou ter dó, não. Hoje eu vou andar com você, minha filha. Hoje eu vou andar. Vamos começar abastecendo. Tá? Vou colocar aqui um gás. Vou gastar aqui. Tá abastecida. Aí. Já saiu da reserva. Subiu dois palitinhos ali, moleque. Eu sei que, mano, essa moto vai deixar saudade, hein, velho. Vai deixar saudade. Principalmente por causa disso. O ronco, mano. O ronco dela vai me deixar com saudade, tá ligado? O ronco da XJ6 me encanta, galera. Se vocês me entendem, tá ligado? O ronco da XJ6, mano, pra mim é de outro planeta, tá ligado? Olha os pipoca. Olha isso, tio. Como que não fica com saudade dessa moto? Me fala, rapaziada. Como não matar nos últimos minutos? Eu tenho saudade com ela, mano. Olha isso, velho. Você é louco, filho. A bichinha é pipoca, moleque. Pipoca, hein. Essa aqui vai deixar saudade, hein, rapaziada. Essa moto aqui marcou pela grande oportunidade de eu poder presentear um de vocês que me seguem com uma XJ6. Uma moto que já inspirou muita gente aqui no canal. Uma moto que tá desde o começo do meu canal, né? Quando eu comecei o canal, eu tinha a XJ6. E ela motivou muita gente a chegar aqui, a acompanhar os vídeos, a entender o que que eu passo nos meus vídeos. E essa moto que ficou muito bonita. E pode ter certeza que ela marcou demais, tá ligado? Olha isso, mano. Você é louco, mano. O ronco dela não dá, rapaziada. Não tem igual, mano. O ronco dela não dá, mano. Tipo, é diferente demais. Olha como faz... Você falava que você dá pra ouvir de longe o roncão da bicha, hein, mano. E aqui derra, hein, parceiro. Olha isso. Você é louco, filho. É uma XJ, né, mano? Quando o assunto é uma XJ, o assunto barulho vem logo em primeiro lugar, né? XJ é barulhenta. XJ é barulhenta. Não tem jeito, mano. E vou te falar aí, mano. Se eu tivesse oportunidade de ganhar uma moto dessa aqui, eu ia ficar muito feliz, mano. Ia ficar muito feliz mesmo, tá ligado? Você é louco, mano. Né? Hoje, mano, eu tenho a minha função de criança isso aqui. Tipo, a XJ me encantou bastante. Antes de eu comprar ela, eu assisti muitos vídeos no YouTube. Assim como muitos de vocês assistem antes de comprar a XJ, né, mano? Eu vou te falar. A sensação de andar nessa moto aqui é muito top, mano. Porque é uma moto muito boa, tá ligado? É uma moto muito gostosa de andar. Ela é uma moto, tipo, muito fácil de malear, tá ligado? Se acelerar e tal, nem se fala. Olha aí, é isso, mano. Você é louco, é lá. Que chora é feita pra causar, rapaziada. Olha o ronco. Se esse ronco não causa, mano, é difícil saber o que causa. Eu vou te falar que berra mais que o R8, hein, rapaziada. Deve berrar mais que o R8, mano. Sem mancada mesmo. Tipo, não é querendo pagar o pau pra XJ, não. Porque ela deve berrar mais que o R8, ela deve. Vocês não tem ideia. É o jeito que isso aqui faz barulho, mano. Microfone abafa muito, tá ligado? Capacete abafa um pouco, mano. O bagulho berra demais, mano. Isso aqui treme a rua. Vocês não estão entendendo, tá ligado? Treme a rua, ideia, mano. Ó, viaduto aqui. Viaduto, vocês estão ligados, né? Ó, já caiu na neutra sem querer, rapaz. Aí é complicado, né, rapaziada? Ó, esse ronco, mano. Não tem o que falar, né, mano? Cê é louco. Aí. Berra demais, mano. Berra demais. Cê é louco, fi. Mano, acho que deve trincar o viaduto, não é possível? Deve trincar o viaduto. Essa aqui vai deixar saudade, hein, rapaziada? O ronco da minha não é igual o dela. Por isso que ela vai me deixar com mais saudade ainda, né? Tem toda a história que eu falei pra vocês aqui dessa moto. Mas o ronco dela vai deixar com saudade. Olha isso aqui. Olha, mano. Cê é louco. Esse joteiro é a monstra, mano. Vai até cortar, hein? Até cortar. Cê é louco. Até cortar, gira com água em ferro, hein, mano? Ha, ha. Jotão. É, xijotão, tio. Essa aqui não tá causando. Essa aqui tá derrubando tudo, mano. Cê tá louco. E já vai no meu Insta lá. Fica acompanhando que logo, logo vai ter outro prêmio lá pra vocês. Então, bem começo do mês já vai ter outro prêmio. Então, fica ligado lá no meu Insta. Rapaziada, mano, que top, velho. O cara ganhou a moto, comentou, comentou ainda o emoji, né? Dá a mão pro céu. É, como assim, como a gente tivesse pedido um presente a Deus, assim, uma luz. Foi a mãozinha pra cima no emoji, né? Valia comentar qualquer coisa. E que da hora, né, mano? Eu fico muito feliz, sério mesmo. Fico muito feliz, mano. Cês não têm ideia. Cês não têm ideia. Agora, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou partir lá na nova casa de gravação, que eu tenho que dar uma espiadinha lá, né? E ver como que tá indo a mini reforma que eu tô fazendo. Porque meus planos, mano, é pra que a gente se mude pra casa nova do canal na próxima semana já. Então, vou partir pra lá. Deixa o likeão, comenta aí abaixo o que vocês mais gostaram aqui dessa XJ6 que passou pelo canal. Ela vai deixar a gente com muita saudade. Então, deixa aí nos comentários. Vou estar lendo o comentário de vocês, beleza? Por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis, valeu! E fui!